Para a final da Copa do Mundo, nós teremos 11 árbitros, um time de arbitragem. A pitara, Simon Marcignac, da Polônia. Bandeira 1, seu compatriota Paweł Sokolniewicz. E o bandeira 2, Tomasz Liczkiewicz. O quarto árbitro vem dos Estados Unidos, Ismael Lelfaty, assim como a quinta árbitra, Kathleen Nesbitt. O VAR será o polonês Tomasz Kwiatkowski. O Avar 1 será Juan Soto, da Venezuela. O Avar 2, o Carl Etkis, dos Estados Unidos. O Avar 3, Fernando Guerreiro, do México. O Avar 4, Cory Parker, dos Estados Unidos. E o Avar 5, Basia Dunker, da Alemanha. Esses Avar 1, Avar 2, Avar 3, Avar 4, Avar 5, cada um tem uma função. Um só para olhar o impedimento, o outro só para olhar lances discutíveis, a marcação da inteligência artificial e por aí vai. O importante é o trio de arbitragem. E olha que curiosidade. O Marcignac, ele tem 41 anos, 1,80m de altura. Nasceu na cidade de Plock, uma pequena localidade na Polônia. Dedica-se exclusivamente à arbitragem, é o emprego dele hoje. Trabalhou na Copa da Rússia em 2018 e, um jogo muito importante na carreira dele, foi na UEFA Champions League. Barcelona 3, Inter de Milão 3. No Qatar, 2022, apitou França 2, Dinamarca 1 e Argentina 2, Austrália 1. Quer dizer, trabalhou só em dois jogos, um de cada finalista. Foi bem, foi premiado com essa escala. Uma curiosidade. O Marcignac, ele era jogador de futebol. E um dia foi expulso. E discutiu com o árbitro. E resolveu desistir de jogar futebol. E o árbitro que expulsou, disse para ele, se você acha que faz melhor, vire árbitro. Vai estudar e veja se apita melhor do que eu. Hoje ele está em uma final de Copa do Mundo. Uma segunda curiosidade. O bandeira número 2, que é o Thomas Lytkiewski, é filho do bandeira Mikhail Lytkiewski. E sabe por que ele é importante? Porque ele bandeirou a final da Copa de 90. Alemanha 1, Argentina 0. Será que o filho, assim como o pai, virá um vice-campeonato dos irmãos? Não sei. Meu favorito é a França. Mas é aquele favoritismo de 51 a 49, 52 a 48. Porque, na minha opinião, a Argentina é Messi mais 10. E como o Messi é acima da média disparado, tudo pode acontecer. Até mais!